Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente fazer uma análise sobre o Wesker, o Albert Wesker, né velho O novo killer que lançou aí no Dead by Daylight, na verdade ainda não lançou oficialmente Se eu não me engano, semana que vem deve estar saindo aí o Wesker Oficialmente pro servidor completo aí pra todo mundo poder testar, né O pessoal do console que não tem acesso ao PTB, nem o pessoal da Epic, né Bom, hoje eu vou fazer uma análise rápida aqui a respeito do novo killer Ou seja, os poderes dele, o prós e contras, o que eu achei do killer e tudo mais Opiniões pessoais e também algumas coisas que eu vejo que é fato no killer, tá Caso vocês discordem de algum ponto ou alguma coisa que vocês digam Não, Guigão, acho que você analisou isso meio errado Acho que é assim, acho que é assado Vocês podem usar os campos de comentários aí livremente Pra vocês poderem aí me chamar uma atenção sobre alguma coisa Ou complementar até mesmo alguma coisa que eu esqueci de dizer aqui no vídeo e tudo mais, tá Bom, vamos começar aqui já pedindo o like de vocês, obviamente Se possível, o seu coraçãozinho do valeu Ou se não, se inscreva no canal e se você não for inscrito E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Fechou, pessoal? É muito importante o sininho aí E muita gente que assiste o canal não é inscrita, tá E obviamente, se possível, torne-se membro do Valorzinho Bense Embora que você já ajuda demais este lindo e humilde canal Bom, sem mais enrolação, vamos lá, velho Bom, vamos lá O Wesker é aquele killer 4.6 básico Então ele se move exatamente igual a 90% dos killers, né Exceto a Spirit, exceto a Huntress, exceto o Trickster, o Deathslinger Que são killers 4.4, são um pouco mais lentos Porém, eles conseguem causar danos sobreviventes de certa forma de longe, né Por isso que eles são um pouco mais lentos, né No caso da Spirit é mais pelo poder dela que ela usa pra se locomover o tempo inteiro E obviamente a Nurse também é a mesma coisa Bom, o Wesker, ele é 4.6, então ele se move igual ao Legion, igual ao Demogorgon Igual a todos os outros killers básicos aí que a gente tem no jogo, certo? Ele é um killer de altura mediana Então, ele não é aquele killer alto que você não vai conseguir dar mindgame em certos loopings Por ele correr até um pouco meio agachado, assim, sabe Tipo, aquela envergadura, vamos dizer assim, né Ele consegue aí facilmente esconder a Headlight e alguns loopings que Por exemplo, uma Plague não conseguiria Um Oni não conseguiria Um Deathslinger até mesmo não conseguiria Porque são killers muito altos, né Então, esse é um ponto positivo pro Wesker Ele é um killer que não é muito alto Ele tem uma estatura bem mediana Então, ele consegue facilmente em muitos loopings Dar uns bons mindgames de Headlight, certo? Então, falando diretamente do poder dele O poder dele é algo que me chamou bastante atenção Não é um poder tão inovador, né A gente já tem algo bem semelhante que é o poder Demogorgon Onde a gente consegue dar um dash em cima de sobrevivente Porém, é como se a gente tivesse um Demogorgon com dois dashs Vamos dizer assim É um Demogorgon fundido com uma Nurse A gente poderia dizer o Wesker, né O poder do Wesker Onde a gente dá um dash pra frente, né A gente carrega esse poder Dá um dash em direção a sobrevivente Ou até mesmo numa direção que você acha Que você pode pegar um ângulo para um segundo dash, né Consecutivo ali, talvez fazer um L, por exemplo Então, é um poder bem versátil de utilizar Mas não tão fácil também Em alguns momentos, em algumas estruturas Mas é um poder que se assemelha bastante a uma Nurse e a um Demogorgon O Demogorgon, pelo fato de dar o dash, né Carregar e dar o pulo pra frente Dar o dash pra frente E a Nurse, por causa daquela coisa de dois blinks Vamos dizer assim, né Dar o blink em direção a sobrevivente E dar o segundo blink pra acertar o hit no cara Ou colar mais no cara e acertar o hit, né O Wesker funciona bem parecido Ele dá o primeiro dash pra frente Se você tiver distância suficiente Ângulos suficientes Você já vai pegar o cara diretamente no primeiro dash Caso não, você pode ainda ter uma segunda janela ali De alguns segundos Pra você mirar e conseguir acertar o segundo dash O poder do Wesker É um poder simples Ele é um killer fácil de masterizar Não é um killer complexo Não é um poder complexo Não é um killer difícil de aprender a jogar Ele é um killer bem, bem Eu diria que ele é um dos killers mais fáceis De você aprender a jogar, na verdade Ele é um killer muito, muito simples E ele é um killer forte Ele junta o útil ao agradável Ele junta o fácil a ser um killer bom Ele não é um killer, na minha opinião Top, top tier Mas ele é um killer ali E eu ainda não sei rankear muito bem ele Eu ainda tenho mais algumas partidas pra testar Principalmente contra alguns grupos mais fortes, né No PTB a gente não tem MMR Então cai muita gente aleatória Certo? Mas dá pra ver que o poder dele Não é um poder 100% inútil É um poder bem interessante de se utilizar E ele tem um teto de aprendizado muito baixo Como eu disse, ele é um killer fácil de aprender Você em poucas partidas Eu diria que duas, três Três partidas no máximo Você já entendeu como é que funciona Perfeitamente o poder do killer Diferente, por exemplo Eu diria de uma Nurse Ou de um Blight Ou então até mesmo de um Beheel Billy Que na minha opinião O teto de habilidade do Billy O teto de aprendizado do Billy É extremamente gigante Pra mim um Billy bom É um Billy que sabe fazer curva Então pra você aprender a fazer uma boa curva com o Billy Você vai muitas e muitas e muitas partidas Aprendendo o killer, os spots Tudo que você pode fazer com o Hillbilly Mas no caso do Wesker O teto de habilidade dele é bem baixo O teto de skill dele Pra você aprender É muito baixo Então você aprende ele Com duas, três partidinhas Você já tá bem Bem pra, vamos dizer assim Você já entendeu bastante Como é que funciona o boneco Bom Falando do poder dele em si Eu queria fazer só uma pequena observação Que eu não fiz no restante do vídeo É que o Wesker Ele demora demais Pra poder sacar o poder dele O Uroboros dele Ele demora demais Pra poder sacar E aí sim Poder utilizar o dash dele Subsequentemente Coisa que a gente não tem Por exemplo No Demogorgon Que é o killer que mais se assemelha a ele Que faz esse tipo de dash Também Que tem que carregar esse tipo de dash O Demogorgon Você consegue facilmente Beitar o cara Uma headlight Já segurar o botão direito Por pouquíssimos segundos E apertar o esquerdo Pra já dar o dash em cima do cara O Wesker não O Wesker Ele tem uma ativação de poder Muito, muito lenta Em determinados momentos Isso prejudica demais o killer Certo? Eu acho que um pequeno buff Da Behavior em cima disso Seria algo pra deixar o killer Muito mais agressivo E muito mais interessante E de jogar com certeza Certo? Eu acho que talvez Um addonzinho De aumentar a ativação do poder dele Ou se não Algum tipo de leve buffzinho E tal De 0.5 segundos Alguma coisa desse gênero Pra que ele ficasse um pouquinho mais rápido Pra poder ativar esse poder E assim conseguir Encurralar o sobrevivente Em determinados momentos Um pouco mais facilmente Porque em determinados momentos Ele demora demais Pra poder ativar o poder dele Bom, era isso que eu queria falar E acabei esquecendo É um poder bom Mas é um poder Que não é tão simples De utilizar em alguns loopings Certo? A gente tem ali A possibilidade do Wesker Pular paletes Algo que alguns sobreviventes Acharam muito forte Eu na minha humilde opinião Achei meio mé Porque quando ele pula uma pallete Ele demora muito Pra voltar Do poder Só funciona com sobreviventes Que caírem muito desligados Nesse bait de pular a pallete dele E tentar pular de volta Por exemplo Como aconteceu em alguns momentos Em alguns vídeos meus De Wesker Onde o pessoal achava Que poderia pular a pallete De volta pro outro lado E ficar nessa putaria De ficar pulando pallete De volta e de volta Mas não tem como Uma vez que ele pulou a pallete Ele tranca completamente a hitbox Você não consegue usar A pallete de volta pra voltar E pelo fato dele demorar demais Pra voltar do poder Ou seja Ele bota o Ouroboros pra fora Pula sobre a pallete E depois ele tem que recolher Todo o Ouroboros dele Pra poder voltar E hitar o cara Então tecnicamente Pular a pallete Ou uma janela Sem o perk exato dele De fazer esse volte mais rápido É um poder meio Eu não diria inútil Eu não diria inútil Porque há casos Que você pega o cara desprevenido Isso é muito bom Por exemplo Você consegue dar um bait Na cheque E já pular A janela da cheque Rapidinho Então assim Em alguns momentos É um poder bem Bem interessante Mas em muitos Se o cara for Minimamente esperto De fazer o pré-drop E continuar correndo O Wesker Ele vai pular por cima Da pallete Mas até ele Voltar normalmente Pra poder te dar um hit Você já deu o contorno Todo no loop Ou chegou numa janela Ou qualquer outro Tipo de coisa Certo? Então o poder de pular Sobre a pallete dele É algo interessante Um pouco inovador Porque a gente tem isso Num add-on do Legion Na verdade A gente tem isso No Legion Propriamente Principalmente no add-on Do Legion Onde ele quebra a pallete Quando ele pula por cima Acho que o Wesker Poderia também ter Esse tipo de add-on E o Wesker também Veio com um add-on Que o Demogorgon Onde ele consegue Quebrar a pallete Diretamente com o dash Eu achava que isso Poderia virar Até a kit base Do Wesker Em vez dele ficar Pulando sobre a pallete Ou talvez um comando Diferenciado Pra que ele pule Sobre a pallete Ou outro Pra que ele quebre A pallete diretamente Acho que deixaria Isso o killer Um pouco mais forte Também Bom Falando do poder em si O dash Que é algo Que muita gente Quer saber O dash Do Demogorgon Do Demogorgon Perdão O dash Do Wesker É um poder bem bacana Bem legal Mas não é um poder Que você vai conseguir Utilizar muito Em alguns loopings Você consegue utilizar Em uma Jungle Gym Você consegue utilizar Em alguns loopings Sem mais games Como por exemplo Carros de ferro velho E tudo mais Mas é muito situacional E depende muito de ângulo Não é algo Que você vai conseguir Fazer tão facilmente Tá Não é um poder Que você vai utilizar Tão facilmente E pelo fato Da hitbox Do Wesker Ser grande Pra você conseguir Dar um dash Em cima do cara Basicamente dependendo De onde o cara tá Você conseguir de fato Pegar ele Alguns cats O pessoal fica até De cara Nossa mas eu já tava Contornando Como é que pegou Por causa da hitbox E isso é um ponto Um pouco negativo Porque muitas vezes O Wesker Ele estuca Ele bate Em props Props Pra quem não sabe São coisas Dentro do jogo Como por exemplo Um barril Uma caixa de ferramenta No chão Não caixa de ferramenta Que sobrevive de level Tô dizendo tipo assim Cenário sabe Objetos de cenário Props Então muitas vezes O Wesker Ele estuca Nesses locais Você acha Que ele vai passar Porque na sua visão Poxa Aquele negocinho Tá ali no cantinho Não vai esbarrar Enfim Ele trava E esse travar dele E você tentar usar o segundo E travar de novo Até você voltar do poder O cara já tomou Uma distância absurda Então assim O poder dele é bom É um poder bom Eu quero dizer Que é um poder muito bom Eu até posso dizer Que é um poder muito bom Mas muitas das vezes Em muitos loopings O Wesker estuca muito fácil Em props Em props bobos Assim Que tão ali pertinho Saca Devido a essa hitbox Desquete dele Mas Se você conseguir Masterizar muito bem O killer Pegar bem O timing De dar o dash E tudo mais Em muitos loopings Em muitas zonas Abertas O sobrevente literalmente Não vai ter o que fazer Você pode até utilizar O poder dele O dash dele Pra zonear o sobrevente Tipo Em vez de dar O dash em cima Do sobrevente Dar o dash Um pouco mais pro lado Mais afastado Pra zonear Forçar o sobrevente A correr pro outro lado Onde não tem pallet Onde não tem nada E você poder zonear ele É um bom jeito De utilizar o poder Do Wesker também Esse dash dele Não propriamente só Dar o dash Em cima Em cima Do sobrevente O tempo inteiro Outra coisa Que eu posso falar Sobre o poder dele Sobre a infecção A infecção Infecta o sobrevente Bem rápido Não é algo Que demora muito Não é algo igual O condenado Da Sadako O sobrevente Pegam infecção Muito rápido Não demora Quase nada Tipo é muito rápido Mesmo Não tem muitas caixas De first aid Pelo mapa Você tem Sei lá Cinco caixas Eu não sei exatamente Então não tem muitos Muitas vezes O sobrevente vai ficar Vermelho Por várias vezes Durante a partida E quando o sobrevente Tá full infectado É algo muito Positivo Pro Wesker Porque ele consegue Pegar o cara Instantaneamente Ele não precisa Literalmente Dar dois dashes Em cima do cara Ele não precisa Bater no cara M1 Ele só literalmente Precisa acertar Um único dash Ah mas eu errei O primeiro dash Funciona com o segundo Funciona com o segundo Ele só precisa Dar um catch no dash Quando o cara Tá full infectado Então Isso é um ponto Muito positivo Isso é o que Deixa o Wesker Bem forte Você tem uma certa Limitação de first aid E em certo momento O pessoal começar a jogar O tempo inteiro marcado E sem falar que Quando o pessoal Tá marcado Infectado Ele fica Levemente mais lento Não fica muito lento Ele fica levemente Mais lento Só de alguns debuffs Ali o sobrevente E tudo mais Bom No mais Ele é um killer Muito semelhante Ao que a gente já tem No jogo É uma mecânica Não inovadora A gente tem uma mistura Entre Demogorgon Nurse E Nemesis Também Um pouquinho do Nemesis Pelo fator da mecânica Do first aid Do caso do Nemesis Tem que usar a seringa E tudo mais Bom No mais Se vale a pena ou não Comprar DLC Se você é um grande fã De Resident Evil Assim como eu sou um grande fã De Resident Evil Não sou aquele fã Wikipédia Mas eu gosto muito Da saga Resident Evil Vale muito a pena Você vai gostar Ele é um killer divertidíssimo Outro ponto bom do Wesker É que ele é um killer Muito divertido Pode ser que quando você Pegue aquele SWF Tryhard Aquele SWF Profissional Que você não consiga Fazer muita coisa com ele Porque eu acredito Que ele não é aquele tipo De killer Que vai chutar a bunda De SWF Profissional Tá ligado Com certeza eu acho que não Mas Se você tem um MMR Meio elevado Baixo Você vai pegar ele Pra jogar agora Você vai se divertir muito Ele é muito gostoso De jogar É um dos killers Assim que fazia tempos Que eu não pegava um killer E eu queria jogar mais E mais E mais E mais Só com ele Sabe É um killer muito divertido Se vale a pena Eu não comprar Vale Muito Vale muito a pena comprar Ah mas ele não é um killer Nurse Ele não Eu quero um killer Pra chutar a bunda De SWF Nurse Vai masterizar nurse Então Se tu quer chutar a bunda De SWF pra player Vai masterizar nurse E é aquele killer lá E só Talvez uma espiritizinha Bem tryhard Talvez um blight Super bugador ali Acabou Tá Nem Nem a Corvona Nem a Hunter Não Vai masterizar nurse Quer chutar a bunda De SWF Vai masterizar nurse Quer se divertir Poxa Quero jogar Quero me divertir Anyway Se vai tomar 4K escape Sei lá Mas poxa Eu vou me divertir jogando Dando um catch no pessoal Jogando sobre event longe E tal Poxa O Esker O Esker Tá muito divertido De jogar Outra coisa Que eu não expliquei Aqui pra vocês É como funciona Esse catch Do 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 Esker Cada vez que você Dá um dash Pra frente O Esker Ele tem a possibilidade De pegar o sobrevivente Ele pegou o sobrevivente Ele vai tentar avançar Mais um pouco Pra tentar encostar Em algum tipo de estrutura Que esteja próximo Atrás do sobrevivente Pode estar um pouquinho Ao lado Um pouquinho Em esquerda Em esquerda No fundo Ele vai pegar o sobrevivente E vai dar mais um dash Pra tentar empurrar o sobrevivente Contra algum tipo de estrutura Se ele conseguir Empurrar o sobrevivente Contra algum tipo de estrutura Seja um galho De árvore Seja Seja qualquer tipo de prop Ele vai causar dano E infecção Em sobrevivente Se ele não conseguir Nesse dash Pegar o sobrevivente Empurrar ele E não achar nada Ele ainda vai tentar Jogar o sobrevivente Mais pra longe ainda Pra tentar fazer Com que lá na frente O sobrevivente Consiga Encostar em algum tipo De objeto E assim Tomar o dano Se ainda assim Ele pegar o cara Avançar pra frente E não achar Nenhum tipo de estrutura Jogar o cara E não esbarrar Em nada Ainda assim O sobrevivente Só vai ganhar Infecção E ele vai levantar Do chão Como se nada Tivesse acontecido Sem nenhum tipo De dano Certo E o Wesker Obviamente Vai recolher o Ouroboros E voltar pra Chase Perseguição Correto É assim que funciona O catch do Wesker Certo O pessoal tinha perguntado Nossa como é que faz Pra arremessar o sobrevivente Queria arremessar o sobrevivente O Wesker só arremesse O sobrevivente Quando não há Nenhum tipo de estrutura Com que o sobrevivente Possa colidir Atrás dele Certo As vezes não tem Absolutamente nada Atrás do sobrevivente Mas ele colide Porque tem sei lá Um galinho de árvore Um pouquinho na isqueira dele Ou uma coisinha Um pouquinho na direita dele O jogo já conta A hitbox Já conta como Uma Um negócio Pra poder dar dano nele Um objeto Onde ele possa colidir Bom Então assim pessoal Sem mais enrolação Acho que o vídeo Já tá ficando muito longo A minha opinião final É que o Wesker É um killer muito divertido Um killer bom E um killer que vale a pena Ser comprado A DLC deve estar lançando Na próxima semana Se não na outra Até finalzinho do mês Tá lançando a DLC E eu com certeza Quero gravar muito mais conteúdo Muito mais conteúdo Eu ainda quero virar um main Wesker Se duvidar O killer tá muito gostosinho de jogar Então é isso aí pessoal Grande abraço Eu sou o Beninho De vocês sobre os killers Essa é a minha sobre o Wesker Os prós e contras desse killer Certo E tudo que foi citado aqui no vídeo É o que eu Experenciei jogando diversos partidos Eu creio que eu devo ter jogado Umas 10 ou mais Até no PTB Muita gente não conseguiu jogar tanto Mas eu peguei assim Assim que lançou a PTB Eu já entrei Já comecei a botar pra procurar Então não demorou muito Pra assistir algumas partidas Bom é isso pessoal Grande abraço Valô falou e eu Fui Tamo junto